Boa noite. Cerca de 70 mil metros quadrados de vegetação foi destruída pelo fogo na região que pertence ao Parque Estadual Rio Doce, no Vale do Aço. A polícia investiga mais um caso de queimada ilegal que tomou grandes proporções. As imagens mostram a queimada de grandes proporções na área de vegetação ao redor do Parque Estadual do Rio Doce. O fogo atingiu cerca de 70 mil metros quadrados a área verde de uma das principais unidades de conservação de Minas Gerais. Segundo o gerente do parque, o incêndio prejudicou diretamente não somente a flora como também a fauna. A gente detectou serpentes queimadas, alguns marsupiais. Infelizmente, em que pese que a área seja pouco relevante, uma área diminuta, em termos de biodiversidade, qualquer metro quadrado queimado é uma perda significativa para a biodiversidade, principalmente aqui para o parque. Uma das áreas atingidas é essa daqui, que fica às margens da MG 760 em Marliéria, nas proximidades da portaria do Parque Estadual do Rio Doce. Para evitar a propagação do fogo, medidas emergenciais foram adotadas pela gerência do parque, que contou com a ajuda dos bombeiros. Para conter o avanço dos focos de incêndio durante a estiagem, os aceiros são importantes instrumentos que funcionam como barreiras para que o fogo não se alastre. Todos os anos a gente faz a manutenção de cerca de 50 quilômetros de aceiro. O aceiro é uma intervenção antrópica, uma intervenção humana de retirada de vegetação, seja de forma mecânica ou manual, para interromper a comunicação vegetacional com o parque. Então isso é uma medida das mais eficazes para evitar incêndio florestal e campanhas de sensibilização e educação ambiental. O fogo foi controlado por brigadistas do IEF, Instituto Estadual de Florestas e militares do Corpo de Bombeiros do Belotão de Timóteo. A suspeita é que o incêndio tenha sido criminoso. Infelizmente, nesse período agora de seca, é um grande prejuízo da fauna e da flora, porque os animais, acaba destruindo os animais silvestres e a floresta da região. A maioria dos incêndios são criminosos. Durante este período de seca, ações de prevenção às queimadas serão intensificadas pelo Parque Estadual do Rio Doce. A gente tem combatentes bem treinados e qualificados para enfrentar esse tipo de sinistro. Todos ficam aqui mesmo no parque, né? Ficam sediados aqui no parque. O parque recebe cotidianamente muita gente, muitos visitantes, escolas. Então, a gente tem um trabalho muito profícuo, muito íntimo com as instituições de ensino. Até agora, são quase 10 mil alunos atendidos. Isso é muito volumoso. E a partir da hora que a gente trabalha a educação ambiental, o tema do incêndio florestal, ele é tratado de forma transversal. E as crianças são impulsoras desse tema e desse recado que a gente quer levar também para a sociedade.